Bem-vindos aos momentos doces e salgadas. Para hoje trai-vos uma receita de ravenantes. Para esta receita é necessário meio pão alentejano, se preferir pode retirar a codia, 250 ml de leite, 2 cascas de limão, 3 ovos, açúcar e canela para molhar e óleo para fritar. Começa-se por aquecer o leite com um bocadinho de açúcar. Começa-se por aquecer o leite com um bocadinho de açúcar e as duas cascas de limão, para depois irmos meter por cima do pão. Começa-se por regar o pão com o leite quente. Entretanto, os 3 ovos. O leite com o leite com um bocadinho de açúcar. O leite com um bocadinho de açúcar. Imoço os mesciga de açúcar. E com gás cricolor de açúcar. O leite com água e gás. Quando tiver o óleo bem quente na frigideira, vamos então iniciar a frigidura das rabanadas. Esperamos um bocadinho do leite. Se secar o ovo. Estão lourinhas, vão se virando. Quando as rabanadas estiverem louras, tiram-se para um prato com papel absorvente. Depois das rabanadas fritas, vamos à preparação de uma calda. 100 ml de água, 100 gramas de açúcar e 1 polo de canela. Vamos deixar ferver durante 3 minutos. Passados os 3 minutos, colocamos meio cálice de binho de Porto e deixamos levantar a frigideira. E depois desligamos. Vamos empratar as nossas rabanadas, que podem ser servidas com açúcar ou molhadas com açúcar e canela. Andamada Preciso Aqui estão as nossas rabanadas. Espero que gostem. Até à próxima e obrigado.